Direto da encomenda especial, nós paramos aqui, gente, a sessão de fotos do novo catálogo que vocês estão acompanhando aí no decorrer dos nossos programas. Com essa fotógrafa linda, gente, que estudou moda lá fora, fala pra gente qual é a diferença da fotógrafa de moda com a fotógrafa normal. Qual é essa linha que vocês seguem na hora de produzir um catálogo tão importante como esse? Olha, é realmente um trabalho muito diferente. Muita gente que já trabalha com foto acredita que pode ir pro ramo de moda e que vai ser mais ou menos a mesma linha. Apesar de ser o mesmo equipamento, ser a mesma tecnologia, na verdade o que a gente trabalha, a linha de trabalho é muito diferente porque a gente tem que contar uma história. Não é pura e simplesmente entender o cliente, entender a criança que você vai fotografar, a história do casal pra fazer o casamento. É uma história diferente, é uma história falsa. Você vai contar aquela história que você quer. Isso envolve o desenvolvimento de um briefing, tema, cartela de cores, estampa e a equipe tem que trabalhar em conjunto, né? É o fotógrafo, a produtora, o maquiador. Todo mundo tem que ver, ah, como vai ser a beleza? Mas isso é tendência. O que aconteceu nos últimos desfiles? Como que a gente vai usar isso a favor do perfil desta empresa, né? Porque cada marca é uma comunicação. É uma comunicação muito importante que realmente vai firmar o conceito em relação à marca. Que você vai olhar praquilo e falar, nossa, isso é encomenda, olha, isso é isso. É a cara daquela marca. Exato. E o fotógrafo tem que pegar essa... Isso, né? Eu falo que não basta ser bonito. Um cabelão, um olho bonito, uma boca e uma roupa legal, é legal em que contexto? Não basta ser bonito, tem que ser bonito de acordo com o público-alvo daquela marca, com a tendência da estação e contando um tema que vai amarrar tudo isso numa coleção só e que o cliente vai perceber isso, né? E isso também é o principal objetivo da Encomenda Especial, né, Romária? Principal objetivo, muito. Aprendi muito com a Tatiane, né? Porque no começo da minha vida eu fazia aquela coisa assim, eu fazia roupa, né? E quando a Tatiane começou a estudar, estudar e começou a inovar a encomenda, né? Ou seja, ela pegava o que a gente já tinha de diferente e inovava. Então, pra mim foi uma surpresa e eu comecei a estudar, comecei pra faculdade com ela e houve um monte de coisa que eu assim, me profissionalizei muito e eu comecei a enxergar a moda com outra lente, com outra forma. Então, ela ajudou muito a Encomenda Especial chegar aqui hoje com esse conceito diferenciado de moda. Audio Jungle 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 Obrigado.